Repare no homem de camisa branca. Segundo a polícia, ele entrega uma arma para o sem camisa e avisa sobre a chegada de um policial militar no local que eles planejavam matar. O PM chega também de camisa branca pelo canto esquerdo. Pouco depois, o homem se aproxima e dispara vários tiros no policial, que revida. Após a correria, o PM senta e cai. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu minutos depois a caminho do hospital. No momento da troca de tiros, outras duas pessoas foram baleadas e também morreram. O caso é de 2013 e aconteceu no estado do Tocantins. O homem do começo do vídeo que entrega a arma para o atirador é Denis Silva França. Ele foi condenado pela justiça a 19 anos de prisão pelo crime de triplo homicídio. Segundo a polícia, Denis Silva França não cumpriu a pena pelo triplo homicídio. Ele estava foragido da justiça do Tocantins desde 2014 e o local que ele escolheu para se esconder foi uma kitnet que fica bem aqui atrás desse portão, no Jardim América, em Goiânia. O esconderijo deu certo até agora, mas uma denúncia feita ao Disque Rotam de que nesse local morava um homem armado foi o suficiente para promover um novo encontro entre Denis e a polícia. Através da denúncia foram repassadas características, o nome e o local onde o indivíduo estaria morando, estaria residindo. A equipe foi até o local realizar a averiguação. Em determinado momento ela visualizou o indivíduo, tentou verbalizar com o mesmo, ele tentou sacar um armamento que ele estava portando, uma pistola Calibre 380. A equipe efetou o disparo de arma de fogo, ele foi alvejado. Ele ainda foi socorrido e levado para o Hugo, mas acabou morrendo. Segundo a polícia, ele era integrante de uma quadrilha que cometia roubos a agências bancárias.